E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, e hoje nós vamos fazer aí o que o Caio botou aqui, é o Artistas Mosaicos Loucos TikTok, eu gostei, deu, deu. E tem o cara que faz arte ali também, diferenciada. De máquina de escrever, o jovem nem sabe o que é uma máquina de escrever, a gente vai mostrar pra você aí. Mas o que é isso? Não esquece de seguir lá no Instagram, arroba o David Jones, tá certo? Segue lá que a gente tá botando o vídeo lá também. E vamos começar a brincadeira, esse é o Kevin Champney, é isso? Isso. Tá, o cara pegou uma boneca dando o dedo no meio, é isso? Com mini pecinhas, tá ligado? É, a mini pecinha, música não pode ir pra nós. Caraca, meteu o Trump, mané. Tem, tem o próximo, acho que tem um close-up desse daí, no próximo link. Tá, meteu o dedinho, né, da galera. É só o dedinho, é um Trump feito de dedinhos do meio, tá ligado? Caraca, que irado. Eu acho que o próximo é um close-up desse daí. Ah, é o Minecraft da vida real, basicamente, né? É. É, é um gummy bear também. Muito doido, cara. Muito doido. Eu nunca tinha visto essa porra. O cara que faz arte com formar, tipo, uma pecinha específica. Eu já vi um cara que faz esses mosaicos com o Rubik's Cube, sabe qual é? Eu vi também. É bem maneiro isso também. Já vi com dados. Dado eu não vi ainda. Aí de novo aí, mostrando bem de perto. Como é que ele encaixou tudo isso aí. São vários mini dedinhos. Vários mini dedinhos, que loucura, hein? Vamos lá. Oito mil bolas de tênis. Vamos ver. É o mesmo cara esse careca aqui, né? O calvo, o calvo, o calvo. É o mesmo cara, é o calvo, o careca, é o calvo. Não, peraí. São oito mil bolinhas de tênis. Mini bolinhas de tênis? Mini bolinhas aí, tá vendo? Caramba, ele pintou, né? Aham. Ele pintou. Eu acho que ele faz esse prop, tá ligado? Tipo, faz a forma da mini bolinha, e aí ele faz as mini bolinhas das cores que ele quer. Meteu logo quem? O Golt, né? Roger Federer aí, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Observação aqui. Eu acho irado o logo do Roger Federer, tá? É, que é um R, é meio... Muito irado, tá? O Golt, tá aqui, ó. Parece o logo do Neymar, tá? Que é um NJR meio estilizado assim também. Ou melhor, o do Neymar parece o do Roger Federer. É, exato. Isso aqui são... Um caveirão feito de... Vamos ver, acho que ele vai dar um close-up aí. Parece aquelas espumas de maquiagem? Eu acho que é tipo um formatinho de doce, de chocolate mesmo. Ah, doces. São vários doces. É, são vários doces. Caraca. É muito doido. Carácter é um bagulho muito doido. Pois é, né, cara? Muito doido, muito doido, muito doido. Porque não basta ter o talento, você tem que ter a criatividade absurda pra fazer aquilo ali. É, tipo, é muita coisa, tá ligado? Muita coisa ao mesmo tempo. Ó, 20 mil chocolate. É, eu acho que é esse aí da caveirinha. Ah, da caveira, tá. O calvo é bom, hein? Muito doido, mano. Tá olhando de perto aí. Muito doido, cara. Muito foda. Qual que é isso? Uma maçã. É uma maçã de verdade, pelo menos parece. Uma maçã de verdade, é. E aí, essa maçã é feita de quê, essa maçã? De gummy bears. Ah, de gummy bears. Caralho, que foda. Irado, hein? As maçãs feitas de gummy bears. A maçã, na verdade, é feita de gummy bears. Cara, ele manja no TikTok, que o vídeo é minuticamente muito rápido, pra você ver várias vezes. Atenção, caralho. Ô, carinho. 40 mil carros de brinquedos. Hot Wheels. Meteu Hot Wheels aí. E é, é, é disso aí. Será que é o Ed do Hot Wheels? Ah, e dá pra ver um pouco de como ele faz. Ele pinta primeiro e depois ele faz... Ele vai preenchendo com as cores. Interessante. Milhares de horas depois, eu apresento a vocês Driven. O cara fez Nova York, maluco. Feita com os carrinhos. Nossa, olha o tamanho disso, moleque. Tamanho desse painel, irmão. É, rapaziada, o cara é brabo. Artista é coisa de maluco, cara. Pois é, e tem cada um aí na internet que, né, brincadeira. Não, e o bom do TikTok é isso, que o cara pode ser artista e divulgar tua arte mais fácil. Agora não precisa ir da praça, né, mas no TikTok. E aí a gente vai pegar aqui agora, agora, pra tristeza do Brasil, é no Instagram, e aí é horrível de ver no PC. Mas tudo bem, o cara faz arte com a máquina de escrever. Galera, a máquina de escrever é o seguinte, antes de existir o computador... A que ponto chegamos, né? É, antes de existir o computador, tá ligado o teclado do computador? Ele veio da máquina de escrever, certo? Exato. A máquina de escrever era uma máquina totalmente mecânica, tá? Não tinha nada de digital ou eletrônico. Até o barulho era maneiro. Que você apertava uma tecla e saía da máquina um... Do carimbo. É um carimbinho pequenininho, comprido, assim, que tinha um bagulho de ferro e batia na página e fazia ali a letra. É, tipo, ele tinha formado a letra, ele tava contindo, você apertava a letra igual no teclado do computador, só que ele carimbava na... E carimbava no papel. Aí você botava uma folha de papel, ia apertando ali, o troço ia fazendo, e aí ele, como ele ia andando, você tinha que depois, no momento, puxar pro lado pra voltar pro meio e você continuar escrevendo. Aí é coisa de maluco. Porque aí esse cara faz arte com máquina de escrever, vintage, né? Não dá nem pra aumentar a tela isso aqui, nessa porcaria desse Instagram, né? Instagram no PC, eu vou te contar, cara, pelo amor de Deus. E aí, não é como se eles não tivessem bilhões de dólares pra... É, ó o barulhinho na máquina de escrever. Olha lá o que eu falei pra vocês, e o cara tá... Com as letras ele tá fazendo... Caraca, galera, que loucura isso aí, hein? Que coisa louca. Bagulho doido, bagulho doido. É. Não, esse aí é absurdo, esse aí é surrealmente absurdo. Surreal. Isso é tudo feito com as letras e as coisas do... Da máquina de escrever, né? Os caracteres da máquina de escrever. Se eu não peguei o nome do cara aqui, é o... James Cook artwork. James Cook artwork, vamos lá. E o cara tá fazendo o Van Gogh. Ele está fazendo o Van Gogh. Tem música, por favor. O retrato do Van Gogh é isso aqui de... O retrato do Van Gogh feito com as letrinhas e coisas da... Cara, que coisa de doido, hein? Isso é coisa de maluco, cara. Coisa de maluco, cara. Eu não sei, tipo... Como que... Como que desenvolve uma... O quê? Tá ligado? Como assim, mano? Caraca, que loucura. Pois é, o Van Gogh, né? Muito foda. Van Gogh é artista holandês aí. Talvez o holandês mais famoso que existe no mundo. Essa aí é uma pintura famosa também, né? É, eu esqueci o nome dele. Girl for Pearl Earring. Tá escrito ali, ó. Girl for Pearl Earring. Ele também fez na máquina de escrever uma coisa... É... Muitos de vocês... É uma leitura absurda, né? Galera, o jovem que pegou aqui desavisado e viu... Perfilou esse cara, provavelmente acha que essa máquina é pra isso, entendeu? É de fazer arte, né? É de fazer arte, mas não é. É de escrever e o cara faz as artes aí com... Cara, é muita noção de luz e sombra pro cara fazer uma parada dessas. Muito, muito, muito. Que doideira. Porque não tem cores, não tem nada, é só preto. É, é puro preto e assim, o cara tem que... Nossa, é muito doido. É muito mais doido. Porque você pode... Você pode digitar com... Mais fraco pra sair um... Aí vai ser um cinza e tal. E você digita várias vezes em cima pra fortalecer o preto. E olha que loucura isso. Ah, é o David Duchovny, que é o... Agente Molder do Arquivo X, que o jovem também não sabe o que que é, porque Arquivo X é muito velho. E ele tá fazendo só com o letro X. Caraca, irado. Cara, Arquivo X era irado, tá? Inclusive, aquele meme, aquela música Alien Confirmed, é do Arquivo X. Moleque, essa abertura era tenebrosa, tá? A abertura do Arquivo X original... Pô, a gente vai ter que ver agora, a gente vai ter que ver. Cara, eu juro, quando eu era criança e via isso, eu entrava em pânico, tá? Ó, X-Files... É tipo naquele bagulho que tinha na Globo de reconstituição de crime, que era assustador também. Cara, já arrepiei. Nem começou direito, já arrepiei. Esse aqui é o Arquivo X, que era... O que que era? Eles eram agentes do FBI que investigavam coisas inexplicáveis. E normalmente era ligado com alienígenas, tá ligado? Foi, assim, um grande sucesso. Uma das primeiras séries que abordava esse tipo de coisa de ficção científica e tal. Era o Agente Mulder e o Agente Scully, olha aí, ó. The X-Files. E aí era, tipo, o Gavin Stone de Escovador, né, e tal. Cara... Tá maluco, olha isso aí. Vem uma criança vendo isso. Caralho, coitada, criança. Tá louco. Aí, ó. Agente Mulder. Agente Scully. Era um... Era muito fora, tá? Tá maluco. E só caiu desguitando. A verdade está lá fora. Esse era o... The Truth is All There. É sensacional. Quanto que é pica essa série, o Vince Gilligan, que é o criador e showrunner do Breaking Bad, era um dos roteiristas da sua porra. Pois é. E aí, assim, a verdade está lá fora, cara. É sensacional. E o Mulder, que é o David Cobb, ele era o cara que queria acreditar, sabe qual é? E a Scully era totalmente cética. É tipo isso, mas nessa versão, ela era acética e ele era o que, cara, era um bagulho de louco, tá? Esse aí é quem? Ah, ele mesmo. Ah, ele mesmo. Ele fez ele mesmo. Como que ele lançou esse vermelho aí? Ah, talvez tenha como pintar um carimbo vermelho. Um carimbo de outra coisa. Eu acho que tem, não tem? Não, eu acho que eu não usei muita... Eu, assim, a que minha mãe tinha era só preta, eu não estou ligado. É, minha mãe tinha uma que era só preta também. Mano, e eu lembro que... Ah, o Jimmy neutro, o adulto, é isso? Antigamente, tu tinha que ter curso de digitado. Não, minha mãe fez... Não, não, não. Minha mãe fez curso de naturografia. Tá louco. É, é. A minha criança tem dois anos que eu estava digitando, pô. Porque ninguém te chama, porque ela escreveu em casa, porque era um troço caro também. Sim. Ah, ele está fazendo aí Londres. Olha isso, cara. Olha para a paisagem e arte. Rapaz, que loucura. Ah lá. Artistas realmente, palmas, artista. Palmas, palmas. Quantas horas o cara demorou para fazer isso, pelo amor de Deus? Vai tomar no cu, mano. Que que é isso? Incrível, e é realmente o Jimmy Neutron. Cresceu e virou artista. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito legal o perfil desses dois caras aí. Então, a gente se vê na próxima, gente. Tchau.